Pessoal, aqui a gente tem um Dell, tá? Ele tá muito bonito, apesar dele não ter câmera, nem HDMI, mas pra navegar na internet ele tá muito rápido e muito bonito, muito conservado. Então vamos dar uma olhadinha nele, já coloquei meu mouse aqui sem fio, mas pra mostrar pra vocês, ó, o mouse tá funcionando, mousepad, teclado, tudo normal, tudo instalado, tudo testado. Então, vou colocar também um DVD pra gente testar o leitor e meu mouse aqui pra tá mostrando mais rápido pra vocês, tá? Então, vamos lá. Ele tá com Windows 7 em português, mais três idiomas, tá? À disposição, inglês, espanhol e japonês, tá? Ele é um Corea 2 Duo 2.53, tá? Três gigas de memória, tá? Aqui, ó. Todos os drives estão instalados, tá? Funcionando normal, tá? O DVD também tá funcionando. O HD de 320, tá? Ele tem Wi-Fi, tá? Já vou até tirar aqui a bateria dele tá funcionando. Já vou tirar a fonte aqui, tá? Pra gente testar também a bateria, tá? E... Deixa eu colocar um outro vídeo pra carregar, vocês vão ver que carrega, ó lá, super rápido. Não trava nem nada. É bem rápido, tá? A bateria dele, vamos ver a duração. Deixa eu já fechar tudo aqui. Tá? Ó lá. A bateria dele tá dando 1h53, tá? Tá super conservado. Vou tirar meu mouse aqui, eu vou tá mostrando o visual dele, tá? Ele é um branco, tá? Super conservado, não tem risco, não tem nada, tá? Na frente, leitor de memória, tá? Aqui, entrada de rede, tá? Saída VGA, tá? Duas USB. E aqui do outro lado, DVD mais um USB, tá? Tá muito completo, quer dizer, muito bonito, né? O visual dele, é uma pena mesmo, que não tem HDMI nem câmera, tá? Mas tá excelente o computador pra navegar na internet, tá ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato, vou deixar a descrição do produto, tá bom? Obrigado por enquanto, até mais.